Recó e a fake news sobre Davi Brito eu vou te contar essa história e vamos falar também deles dois exatamente Raquel e o campeão do BBB 24 Davi juntos em agência então gente vou te falar tudinho sobre Isabelle realiza sonho e muito mais vamos contar aqui tudo que tá acontecendo então vem para cá chega mais chega junto chegar perto não esquece deixa o like deixa o joinha e vem que vem e se você não é inscrito vai fazer o que inscreva-se no nosso canal exatamente não esquece vai nas nossas redes sociais e segue a gente também por lá meu povo arroba filhos canal só isso e vem que vem porque a gente tem muita coisa para falar meu povo amado meu povo querido vamos falar antes de mais nada né meu marido vamos que vamos né vambora nega então vambora meu povo vamos falar desse caso ex-fazenda processa a Recó e pede indenização estou falando dele o senhor nada mais nada menos que Theo Beck ele mesmo meu povo ele entrou com uma ação judicial contra a Recó exigindo uma indenização de 10 milhões e 200 mil reais tá a notícia foi divulgada ontem sexta-feira pela Folha de São Paulo ele que está se sentindo prejudicado pois é ele que atualmente tem 47 anos né desde a participação dele na primeira edição da Fazenda ele se sente prejudicado muito prejudicado gravemente é para ele a Recó quando colocou ele lá dentro não só porque colocou ele dentro do reality da Fazenda não mas por conta do que foi pedido para ele fazer dentro da do reality né e desde então ele tá sentindo aí o que a carreira a carreira dele foi prejudicada por conta disso tá gente esse processo dele contra a Recó está em andamento tá meu povo é e tá tendo na vara do na 76ª vara do trabalho do Rio de Janeiro desde a última segunda-feira e ele falou que foi instruído pela produção do programa tá a criar situações polêmicas para atrair atrair o público atrair a galera né atrair a audiência e isso acabou resultando na desaprovação do público a gente sabe muito bem que o Theo Becker foi muito odiado né por conta de tudo que ele fez dentro da da Fazenda participante totalmente polêmico desequilibrado a gente não tem nem o que falar né meu povo mas ele alega que tudo isso foi porque ele foi estimulado pela produção a ter aquelas atitudes inclusive ele diz que tem provas disso tudo que foi feito contra ele tá gente bom ele falou que perdeu muito trabalho tá isso afetou inclusive muitas chances dele fechar novos contratos e assim vai então resumindo gente por conta disso tudo ele está processando a recói e pedindo uma indenização altíssima né a gente falou que para vocês meu Deus do céu é isso né bom vamos ver quem vai ganhar essa causa é isso né meu marido e vamos isso aí nega é isso aí é como nós estávamos conversando né é se ele tem provas né então assim e tudo muda né exatamente tudo muda se tem provas aí é outra história né gente bom meu povo agora vamos falar de outro caso quero falar aqui ainda da recó porque a recó ela disse ela disse ela se pronunciou sobre uma fake news que está rolando aí a respeito do Davi e aí você vai me perguntar que fake news é essa a então Davi não vai para a fazenda 16 então gente é sobre isso mesmo mas não é que a recó tenha desmentido não ela desmentiu uma informação que ao que tudo indica pela pela parece que foi passado por ela mas não não foi passado pela recó foi fake news olha essa imagem aí gente vocês estão vendo essa imagem aí tá até assim ó da série nunca foi convidado boatos sobre a suposta participação de Davi Brito no elenco do reality a fazenda não procede então pelo que vocês estão vendo aí parece que foi um comunicado da recó certo porque isso aí é o texto da recó eles utilizaram isso até para desmentir né um outro participante que é o foi o do Camargo se eu não me acredito que ia para a fazenda porém a recó usou essa mesma imagem que vocês estão vendo aí desmentindo ainda dele e agora essa mesma imagem está sendo utilizada para dizer que o Dudu que o Davi nunca foi convidado mas aí que tá eis a questão vocês vão acompanhar aqui comigo porque essa imagem foi desmentida pela recó tá vamos lá para o portal Metrópolis da Fábio Oliveira porque tá assim recordes que anúncio sobre Davi é fake essa imagem que vocês viram aí fake news tá a sexta a sexta-feira ontem no caso foi marcada por um por um desmentido da recó sobre a participação de Davi em a fazenda 16 além da nota oficial enviada pela emissora sobre o convite do ex-motorista de aplicativo e sua irmã Raquel para o reality rural uma montagem da série nunca foi convidado começou a circular nas redes sociais vamos descer um pouquinho mas pasmem queridos leitores a coluna descobriu que a empresa de comunicação foi vítima de fake né gente isso mesmo internautas isso mesmo internautas usaram a logo da Record para fazer a publicação a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora vale lembrar que em meados de julho a empresa fez um card desse fez um card desse para para o Instagram para negar aqui tivesse convidado do do Camargo aquilo que aquele que nós falamos aqui para o novo programa que estreia dia 17 de setembro a montagem atual porém é falsa então tá aí tá recorde mentindo tá gente então se o Davi vai ou não vai para fazenda nós não sabemos a recorda não se manifestou sobre esse assunto eu falei na vida gente porque eu tô falando nomes aqui acaba que me mudo aqui eu acabo que eu confundo o nome de um de outro tá aí quando não se manifestou sobre a ida do Davi de fato se ele vai mas é claro que eles vão fazer isso aonde que é que vai falar que o tudo bem que eles falaram isso com o do Camargo certo eles desmentiram a ida dele mas é a saída da ver falsa tá gente vai ficar tudo nesse suspense a gente só vai saber isso é mês que vem ano que vem ó só mês que vem entendeu então deixa estar é muita gente inclusive chega aqui no nosso canal para falar mas o Davi tá com esse negócio aí com a Tamiris no processo e a Record agora com essas novas regras né meu marido essas novas regras é vão impedir ainda que o Davi quisesse ainda que o cara ele quisesse o Davi não vai poder entrar na fase 16 por conta das novas regras que tem lá os antecedentes criminais e isso e aquilo que quem é fechado não pode entrar mais para o reality rural sabemos de tudo isso mas o Davi ele não foi condenado né em nada o caso dele com a Tamiris está rolando advogado sendo investigado certo meu povo os advogados dele dizem que vão provar a inocência dele em contrapartida a Tamiris lá do outro lado diz que o que aconteceu né foi aquilo lá que ela mostrou lá no processo certo e é isso que tá acontecendo tudo sobre investigação gente então vamos tirar isso da cabeça da cabeça o Davi tá sendo processado ao Davi não vai poder ir porque ele tá não gente nada nada a ver ele não foi condenado não tem nada é certo nada exato ainda tá tudo sobre investigação bom é isso né meu marido é isso aí negar aí uma outra questão aqui parece que eles não é chamam os campeões né do BBB parece que é uma das regras da casa é tem isso também né deles não chamarem os campeões por conta de regra da casa é claro que eles podem quebrar essa regra né gente cara ele pode fazer o que ele quiser assim gente mas vamos falar a verdade eu realmente acho meio improvável do Davi estar na fazenda 16 eu sei que a gente falou aqui até semana passada muito burburinho muitos rumores mas eu acho muito cedo eu não sei se Davi estaria preparado para entrar num reality de confinamento tão cedo bom eu adoraria ver Davi em a fazenda né muitos querem ver né outros preferem não né mas é isso gente vamos ver o que que vai acontecer a Raquel eu acho que sim a Raquel acho muito provável dela estar assim eu confirma aqui pelo menos eu acho eu acho que ela vai estar assim agora vamos lá porque ainda falando dos dois estamos falando de Davi Raquel vamos falar deles porque gente em nova agência isso mesmo eles conseguiram é isso aí gente o Davi meu povo e a Raquel estão numa agência então eles estão sendo agenciados aí pela ambos marcam eu vou te contar essa história porque o Davi inclusive ele colocou ali no o perfil dele no Instagram vocês vão ver a imagem do Davi aí no Instagram dele e o perfil está assim ó olha aí e depois a Raquel a gente vai mostrar o da Raquel também tá tem até vídeo da Raquel aqui para vocês verem essa é a empresa gente a agência que está com o Davi o Davi está nessa agência ambos marcam lá embaixo vocês estão vendo que o Davi colocou o e-mail no e-mail dele o nome da agência tá olha lá ó lá no o perfil do Davi empresário digital influencer aí lá embaixo e-mail Davi arroba grupo ambos marcam.com essa nova agência do Davi Brito tá pegaram então curtiram fechou e a Raquel onde é que tá nisso também fechou também com essa mesma empresa olha essa postagem dela dela não da empresa da empresa da agência aqui ó a diva do momento chegou a Raquel Brito agora faz parte do nosso time tá pronta para viver sua nova fase e outra podem aguardar novidade e outra gente tava até falando aqui com meu marido né produção aqui do meu lado e outra porque que eles colocam em outra porque até mesmo assim que riu outra é porque Raquel Raquel ela fala muito isso vocês podem perceber e outra não sei o que eu não sei o que eu sei o que eu confesso que eu também não sabia né eu não sabia disso não fui saber hoje aí virou apelido nome sei lá o que que virou isso ela pode já mudar o nome né Raquel e outra Brito não ia ficar bem legal Raquel e outra Brito com esse Y aí né é ia ser legal ai gente do céu e aí que você achara dessa novidade a gente tem vídeo vamos ver o vídeo é o vídeo da Raquel ali na agência ou meu Deus ambos marcam vamo lá E aí 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 A gente ainda não para por aí não vamos falar mais ainda de Raquel porque ela e a mãe dela do Neliz Angela que estão participando né do reality ali no SBT de uma TV afiliada do SBT que é a TV Aratu inclusive falamos isso no nosso vídeo foi ontem se eu não me engano eu não me recordo elas duas estão participando dessa gincana, desse reality ali com outros influenciadores, inclusive só que tem um detalhe nisso tudo, gente elas estão sim juntas, porém elas são rivais nesse jogo, tá? Elas estão cada um de um lado, e aí inclusive elas estão pedindo a torcida do público, a mãe do Davi, a Dona Elisângela pediu o público pra torcer por ela a Raquel também no vídeo e a gente vai ver esse momentinho, inclusive a Dona Elisângela aparece no vídeo ali com o repórter da TV, tá? Do SBT ali da TV Aratu, vocês vão ver tudo isso no vídeo, vamos lá, vamos assistir Alô gente, chegou então a hora tão esperada da gincana olha, eles estão pensando que eu sou coroa mas não tenho força, tá enganado olha meus olhos como eu botei todo de preto pra empoderar força e eu espero você, sua torcida agora só que hoje, a família Brito tem dois participantes Elisângela Brito e Raquel Brito de que lado você vai torcer porque eu vou torcer por mim, ela que é hoje, fique ligado aí, ó em todos os detalhes porque eu vou trazer algum prêmio basta você torcer por mim tô esperando a minha torcida vibra aí é hoje gente, tudo bom vou pedir a vocês aqui eu tô com a equipe da TV Aratu em aposto da equipe da TV Aratu em aposto tá todo mundo tá tomando posto da equipe da TV Aratu a TV Aratu tá torcendo por mim, viu e outra ó o povo lá, ó viu gente, tchau poste aí o meu vídeo tchau ô Gilberto não fala com o concorrente por que é isso? não fala com o concorrente ela tá alegando essa gente é muito legal muito legal a rivalidade aqui tá pior do que pra vivo negafro aí ó as páginas olha as páginas aqui ó você tem páginas? você não tem páginas pra divulgar você eu tenho mamã elas querem é isso gente bom o que vocês acharam de ver a mãe e filha mãe e filha juntinhas aí no reality vamos ver quem vai ganhar essa competição né meu povo e comenta aqui participa não esquece deixa o like desse joinha é muito importante agora quero falar com vocês de Isabelle Nogueira Cunhã Poranga do Boi Garantido então gente Dona Isabelle feliz da vida emocionadíssima realizou um sonho então ela foi pra praia e aí ficou ali feliz da vida eufórica uma alegria total inclusive ontem né ela tava tentando colocar ali a assessora dela colocar na agenda um momento pra ela poder relaxar pra ela poder ali ela curtir um pouco e aí conseguiram né encontrar esse momento conseguiram relaxar esse momento que a Isabelle estava cheia de compromissos era entrevista aqui é entrevista acolá é não sei o que é evento é isso é aquilo não tava tava sem tempo gente tava sem tempo pra ela tá e aí ela conseguiu achar esse momento ali pra ela poder relaxar e a gente vai ver esse vídeo porque foi um vídeo muito emocionante da Isabelle ali na praia e vamos lá vamos ver é isso né gente vamos curtir um pouquinho uma prainha não faz mal não agora eu vou te falar aqui hoje gente aqui no Rio pelo menos na nossa cidade tá uma chuva um frio meu Deus me livre e guarde não tá não tá bom pra praia não tá péssimo bom gente agora vamos lá porque eu quero falar pra vocês então do novo quadro aqui do nosso programa aqui do Filhos Canal outros assuntos isso mesmo e você vai estar aqui com a gente tá meu povo por quê outros assuntos é o nosso novo quadro aqui que aborda diversos temas temas que estão em alta tá e nós queremos que vocês participem assistindo aqui o nosso novo quadro bom meu povo e vamos que vamos porque a gente vai falar de outros assuntos agora e roda a vinheta sobe número de mortes em queda de avião gente então na manhã desse sábado ou seja hoje né a companhia aérea anunciou que mais uma pessoa infelizmente foi encontrada morta subindo pra 62 pessoas o total de morte nesse acidente de avião que aconteceu em Vinhedo em São Paulo né que ocorreu na sexta-feira ontem entre as vítimas estava Constantino Temaya então essa foi mais uma vítima que foi infelizmente encontrada ali no local ele tinha 50 anos vivia no Rio Grande do Norte e trabalhava como representante comercial para diversas empresas ligadas ao setor da construção civil o avião meu povo caiu na terça caiu na tarde de ontem quer dizer em uma área residencial no bairro Capela em Vinhedo esse foi o acidente aéreo mais grave em termos de vítimas no Brasil desde 2007 bom meu povo infelizmente essa tragédia que chocou ontem né o Brasil e o mundo podemos dizer assim também sentimos muito por essa tragédia né nossos sentimentos para as famílias das vítimas lei autoriza visita de crianças e adolescentes a pais internados a alteração do ECA permite redução dos impactos no desenvolvimento das crianças e adolescentes que sofrem com ausência prolongada de seus responsáveis isso que eu estou lendo está lá na agência a GOV o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que dispõe sobre o direito da criança e do adolescente de visitação à mãe ou ao pai internados em instituição de saúde a nova norma altera né a lei ali do ECA e entra em vigor após passados 180 dias de sua publicação oficial realizada na última segunda-feira com a alteração do ECA fica garantido não apenas um método inclusivo de cuidado ao paciente mas também a redução dos impactos no desenvolvimento das crianças e adolescentes que sofrem com a ausência prolongada de seus responsáveis a autorização é uma das ações propostas na política nacional de humanização do SUS e vamos falar sobre o criminoso que tentou assaltar um casal e o inesperado aconteceu que história é essa gente que esse vídeo está circulando na internet exatamente um casal que foi ali o criminoso tentou assaltar esse casal porém o casal simplesmente reagiu a esse assalto o casal foi pra cima do assaltante isso mesmo e começou ali a agredir o assaltante a mulher que inclusive pegou o capacete do homem ali do criminoso foi pra cima dele ela e o outro homem que estava ali também então assim gente reação ao assalto não é legal não é bom eu sei que esse vídeo causou inclusive muitas pessoas acharam engraçado morreram de rir e tal graças a Deus terminou bem o fim terminou tudo bem nessa história porém a gente sabe que não é sempre assim que isso acontece então não se deve reagir a assalto tá bom então esse vídeo está rolando está circulando na internet por conta dessa situação inesperada né que aconteceu com o criminoso então gente curtiram nosso novo quadro outros assuntos então gente estava esse vídeo da mulher batendo na cabeça do homem do bandido sem vergonha do criminoso gente cuidado preste atenção já falei aí no vídeo eu adorei o novo quadro do filho esse canal gostou eu gostei eu também gostei adorei a vinheta adorei a vinheta linda né nossa adorei muito bonita muito linda adorei essas cores assim dinâmica né gente comenta aqui assuntos aleatórios que nós que estão em alta é verdade nós vamos trazer aqui diariamente para a galera né assim rapidinho né negra uma leitura dinâmica né infelizmente tivemos que trazer também a situação que aconteceu né meu povo no voo ontem da tragédia né então assim infelizmente tivemos que trazer mas espero que não não que nós não precisemos trazer jamais esse tipo de notícia aqui no nosso canal tá gente mas vamos lá porque eu quero falar do que meu povo desclassificação isso mesmo participante desclassificada no programa estrelas da casa isso gente mal começou o programa o programa nem começou na verdade né já tivemos uma baixa já tivemos uma pessoa que foi desclassificada então ela mesma Moussi Maia ela foi desclassificada por conta de um problema que teve ali no contrato e a Globo ela falou ali né gente foi até o G Show que informou o motivo né da desclassificação dessa participante e eles falaram o seguinte por um impedimento contratual Moussi Maia não poderá seguir como participante do Estrela da Casa em breve anunciaremos quem passará a integrar um novo reality que estreia na próxima terça-feira já 13 de agosto foi o que eles falaram não tá meu povo sem dar maiores detalhes então é isso gente bom que pena né o sonho dela nem começou e já acabou certo mas aí vai acabou o sonho dela mas vai ser o sonho de uma outra pessoa que vai poder substituir né olha só como é que a vida é e é isso gente bom não esquece deixa o like deixa o joinha se você não é inscrito inscreva-se aqui no nosso canal vai nas nossas redes sociais segue a gente por lá é muito importante meu povo tá bom e é isso filhos de canal e é isso o